Olá, meu nome é Maria do Carmo Marcones Pereira, adepta da doutrina espírita, frequentadora do Centro Espírita União e nesta oportunidade, sob a proteção de Jesus e a assistência dos seus missionários da luz, participarei do plantão de perguntas e respostas com os questionamentos que nos foram enviados sobre o tema A Aparência dos Espíritos. As respostas que serão dadas, elas são baseadas nos ensinamentos de Jesus e na codificação de Allan Kardec, especialmente do Livro dos Espíritos e do Livro dos Médiuns. Todas as respostas podem ser facilmente encontradas nestas obras. O que é o Espírito? De que tipo de material é formado? O Espírito é o princípio inteligente do Universo, as individualidades inteligentes da criação. Assim como os corpos, são as individualizações do princípio material. Então, nós temos a matéria e o Espírito. A formação do Espírito, ela é feita por uma substância que nós chamamos incorpórea. Tal como uma chama, um clarão, uma centelha etérea, que não pode ser percebida pelos nossos sentidos. Nos ensinamentos de Jesus, nós temos dois trechos muito importantes, bíblicos, que falam sobre o Espírito. O primeiro deles está em Jó, capítulo 32, versículo 8, para quem quiser conferir. Ele diz que o Espírito é o que dá o entendimento ao homem, o sopro do Todo-Poderoso. E também em Provérbios, capítulo 20, versículo 27, nós temos a definição do Espírito como sendo a lâmpada do Senhor. Vinculada a esta questão da centelha divina, dessa luz, deste clarão, desta chama que nós temos em nós. E o perispírito? O perispírito é o envoltório semimaterial do Espírito. Ele é formado por uma substância vaporosa para poder se elevar na atmosfera e se transportar para onde ele queira. O perispírito, a palavra perispírito, ela tem origem do grego, peri, que significa entorno. Justamente para caracterizar essa questão de entorno do Espírito, esse envoltório que envolve o Espírito. O perispírito tem a forma humana? Sua forma é absoluta? O perispírito, ele tem a forma que o Espírito deseja. Por isso, ela não é absoluta. Ela pode se modificar conforme a vontade do Espírito. Então, o perispírito pode tomar a forma visível e até mesmo palpável conforme a vontade desse Espírito e conforme assim se permita. Em outros globos, como é a aparência dos Espíritos? Bom, como a aparência dos Espíritos é composta do fluido universal de cada globo, em cada mundo o Espírito troca o seu envoltório como trocamos de roupa, que é mais ou menos material de acordo com o grau de pureza a que chegaram os Espíritos que povoam aquele globo. E é isso que diferencia os mundos que devemos percorrer. Há diferenças na aparência dos Espíritos superiores e Espíritos pouco elevados? À medida que o Espírito se purifica, o corpo que ele reveste se aproxima daquela natureza. Portanto, os Espíritos superiores possuem uma forma, uma aparência mais embelezada, mais aperfeiçoada e purificada, justamente porque esses Espíritos superiores não se sujeitam às necessidades, às doenças e às deteriorações que a predominância da matéria grosseira provoca na gente. Então, no caso dos Espíritos inferiores, eles têm algo de mais feroz e mais bestial em sua aparência, muitas vezes. Especialmente também porque eles trazem, às vezes, os vestígios dos crimes ou suplícios pelos quais eles passaram, e pelo aquilo que eles sofreram. Um detalhe bastante interessante também da questão da aparência dos Espíritos é que ela varia da sombra ao brilho do rubi, segundo seja o Espírito mais ou menos puro. Existem Espíritos humanos que não têm aparência de humanos? O Espírito pode variar na aparência, mas conserva sempre o seu tipo humano. A forma humana é a forma normal. Então, se apresenta com aquela que ele melhor possa se identificar, muitas vezes, se for esse o seu desejo. Geralmente, os Espíritos, eles se vestem como nos últimos dias das suas existências. Porém, as formas, por exemplo, de animais, são sempre características de Espíritos que são mais inferiores e que acabam tomando essa aparência de uma forma momentânea, muitas vezes, para impressionar aquelas pessoas para as quais eles se mostram. Bom, as modificações do perispírito, elas se processam pela combinação dos fluidos em uma espécie de condensação ou alteração em sua disposição molecular. Então, dessa forma, você produz com essa alteração, tanto na composição quanto na disposição molecular, você produz uma disposição particular do perispírito. Então, essa forma acontece pela vontade do Espírito. É o Espírito quem comanda essas transformações e modificações do perispírito. Se, conforme a questão 200 de O Livro dos Espíritos, o Espírito não tem sexo, na forma como entendemos, por que se apresentam como homem ou mulher? É porque cada sexo lhes oferece provas e deveres especiais de experiências, novas oportunidades, experienciadas por cada forma que você assume, seja no sexo masculino ou no feminino. Aquele que fosse, por exemplo, sempre homem, não saberia senão o que sabem os homens. Então, assim como a posição social, a forma como aquele Espírito se apresenta, ela oferece as provas conforme cada experiência, seja no sexo masculino ou feminino. E quanto à idade? Uma vez que estamos sempre aspirando à aparência de jovem, por que existem relatos de Espíritos que são velhos? Porque os Espíritos que aparecem dessa forma, eles preferem assumir essa aparência, até para que eles possam ser reconhecidos de quando estavam entre nós, ou segundo o modo com o qual eles querem sensibilizar a pessoa a qual se mostram. Pode um Espírito qualquer falsificar sua aparência? Isto é, aparecer como outra pessoa, como Jesus, por exemplo? Como os Espíritos aparecem do modo com o qual eles querem, conforme a sua vontade, ou muitas vezes da forma como eles querem sensibilizar a pessoa, eles podem sim aparecerem como Jesus, por exemplo. Muitos deles aparecem até com outras formas e outras representações, com outras roupagens, com algum traje, seja mais vulgar, podem aparecer com asas, como se fossem anjos, dependendo da categoria que eles representam ou querem representar. Mas nem sempre eles têm a permissão ou a vontade de aparecerem dessa forma, né? E essa permissão, ela pode muitas vezes ser dada para experimentar as pessoas para as quais eles aparecem. Mas é possível sim. A alma da criança, ela é um Espírito ainda envolvido nas faixas da matéria sobre influência corporal. Então, os Espíritos em si, eles não têm idade e não são crianças. Até que ele esteja completamente liberto desse vínculo com aquela última existência, ele pode conservar esses traços característicos da infância. Porém, o Espírito em si, ele não tem idade. Liberto deste momento, ele vai voltar à sua forma normal. O que vestem os Espíritos? São roupas como as nossas? Geralmente, a roupa da sua preferência é o que vestem os Espíritos, né? De quando especialmente eles estavam entre nós. Até para que eles possam ser reconhecidos pelas pessoas que eles querem se identificar. Em regra, eles se apresentam com túnicas ou as roupas que eles usavam à época que estavam encarnados, muitos com roupas de épocas antigas e com todos os seus acessórios. Pode-se citar muitos casos, inclusive, nos quais os Espíritos aparecem com bengalas ou com óculos, com livros. E, em regra, essas roupas são confeccionadas por eles próprios, independentemente da faixa evolutiva. Todos sempre aparecem com roupas. Novamente, o médium, ele vê o Espírito da forma como ele deseja aparecer, né? Porque os Espíritos aparecem segundo o modo com o qual eles querem sensibilizar a pessoa para a qual eles se mostram. Uns aparecem com determinados trajes, com determinadas roupagens e, geralmente, com as características da categoria de Espírito que eles representam. Então, o médium acaba vendo o Espírito como ele se apresenta, não necessariamente como ele é. Porque a evidência é um tipo de mediunidade perigoso, podemos confiar nas informações desse médium vidente quando descreve os Espíritos que está vendo? Como nós estamos constantemente rodeados por Espíritos, a visão incessante, sem parar, permanente de Espíritos, acabaria perturbando as pessoas que o veem, o médium vidente, né? Então, isso acaba torturando o médium em suas ações e tira a sua iniciativa, inclusive, na maioria dos casos, porque ele pode parar de agir livremente. Então, é um inconveniente, assim como seria para pessoas que não têm evidência, elas verem os animais que estão no ar. Seria um constante incômodo ficar vendo esses animais de forma permanente. Agora, sobre a confiança que você pode, que você tem nas informações desse médium, isso vai variar até mesmo do conhecimento, da ideunidade dessa pessoa, porque quanto mais você conhece algo, mais você está livre de possíveis enganos. Então, é perigoso, muitas vezes, aquilo que o médium vidente vê, né? E traz para as pessoas, porque ele pode influenciar e exercer modificações sobre o pensamento, desviando as pessoas, muitas vezes, do bem e compelindo ao mal. Por isso, há esse receio em relação à evidência e àquilo que o médium vê. Mas, quando isso é usado para o bem, nunca é prejudicial. Muito obrigada a todos, espero que tenha sido esclarecedor. Fiquem com Deus, até a próxima! Fiquem com Deus, até a próxima!